Música Nesta longa estrada da... Bom dia, gente! Vou correndo e não posso... Essa boa demais, tá? Ó! E eu tô quiando. Gente, nós andamos 40 quilômetros pra mostrar pra você uma coisa muito interessante. Nós vamos mostrar que a união faz a força. Max e Oney, coloca pra mim as imagens que você vai conferir agora o que é que você vai acompanhar no programa de hoje. Música E aí, conseguiu identificar? Olha só, nós estamos no córrego dos Melquides. Viemos aqui pra mostrar pra você um produto da agricultura familiar, que é a produção de doce de banana. Música Algumas mulheres aqui resolveram montar uma empresa, uma associação de produtoras de doce de banana. E nós vamos falar tudo pra você. Você vai conferir como é que você faz esse doce. Essa aqui é a estrutura, olha só. Vendo? Bacana demais. Nós vamos mostrar tudo lá dentro. Música Ó, pra entrar aqui tem que ter touca, questão de higiene. Então, vamos lá que eu vou mostrar onde é que fica a matéria-prima pra fazer o doce de banana. É nessa sala aqui, Boni? É aqui, olha só. Que montão de banana. Só que essa aqui não foi utilizada hoje não, gente, porque está verde, tá? E só se faz doce de banana madura. Ela chega aqui nessas caixas. Vou pedir o Max e Oney pra mostrar, olha só. E aí ela é pesada, tem a quantidade certa. E o próximo passo é lá dentro. Vem comigo. Opa, tem que passar nesse corredor aqui, porque a sala onde é produzido o doce é aqui. Vem comigo. É aqui, gente, que se faz o doce de banana dos Melquias. Esse que vocês consomem aí na região, vocês compram nos supermercados. Quem estuda na rede pública utiliza esse doce, come que é um delicioso doce. E eu vou conversar com a minha amiga Aparecida, que é quem vai trazer todos os detalhes pra gente sobre como é feito esse doce aqui. Bom dia, Aparecida, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Olha, fala pra gente. Essa parte aqui já é a parte que está dando ponto já, né? É, está quase no ponto já. E como é que se faz pra ele chegar até esse ponto pastoso? Tem que bater a banana? É, descasca, né? A banana madura e bate no descador. Depois traz, coloca na pasta já com açúcar. E aí vai mexendo até o ponto. Mas tem um outro ingrediente também, parece que coloca limão. É, coloca um pouquinho de limão. Ele é um conservante natural? É. Entendi. Então vamos mostrar lá onde é que a banana é batida? Vem cá comigo. Vem comigo aqui, Maxine, que a gente vai mostrar onde é que elas batem a banana pra poder ela ficar nesse ponto pastoso pra colocar no tacho. Olha só. É aqui nesse liquidificador gigante, né? Você bate quanto... Qual a quantidade de banana que você bate pra cada tacho? 35 quilos. Pra cada tacho. Aí você coloca primeiro lá o quê? O açúcar? O açúcar. Coloca o açúcar, aí desprender e arreter, depois coloca a banana ali batida. E o limão aqui, ó. O limão também, na hora que coloca a banana. Coloca junto. Aí vai mexendo até... Quanto tempo? Três horas. Nossa, três horas? Sem parar. Vamos lá agora conversar com as meninas que mexem o doce. Como é que é o nome da senhora? Maria da Glória. Tá aqui há quanto tempo? Ah, direto... Direto... É, dois anos. Dois anos. E não pode parar? Parar em Pelota. Posso parar em Ferruja. Beleza. Vamos pra próxima aqui, vamos mostrar? Que elas não param não, gente. É o tempo todo assim. E o seu nome, como é? Maria de Norte. Quanto tempo você trabalha aqui na fábrica? Quinze anos. Quinze anos? Desde que fundou então a fábrica? Quase que é. Um ano depois. E me fala uma coisa, não dói os braços, não? Ah, o meu não dói porque a gente tá curado. Já acostumou? É. Olha só, gente, a Maria de Luz é musculosa já, de tanto fazer musculação. Desse jeito. Mas eu percebi que o seu já tá bem mais, quase que no ponto já, né? Tá, tô saindo já. Vai mexer aqui quanto tempo mais? Vai mexer aqui um pouquinho pra apagar. Cinco minutos. Cinco minutos? Então vamos correr que senão a gente não pega não, gente. E você, como é que é o seu nome? Maria da Glória Paulo. E você, Maria, tá aqui há quanto tempo? Dezessete anos. Dezessete? Então você veio na fundação mesmo. Ela tá há quinze, você tá há dezessete. Já. Você não cansa, ô Maria? Já cansou, já. Mas não tem outro jeito, né? Trabalhar, né? Tem que trabalhar. Mas você gosta de fazer isso? Gosto. Você tá aqui há quanto tempo? Quinze anos. Quinze anos também. Ela eu não conhecia, não. Eu conhecia a parecida, aquela lá, mas ela ainda não conhecia. Me fala uma coisa. Mesma pergunta que eu fiz pras outras. Cansa? Um pouco. Bem puxado. Você fica mexendo aqui por mais ou menos quanto tempo? Três horas também? É, três. Três e pouco. Tá quase dando ponto também. E aí depois que dá o ponto, qual é o próximo passo? Vai levar pro tacho e jogar na mesa. Pra espalhar. Essa mesa aqui já está preparada pra receber? Já. Mas cai bem quente aqui, não derrete esse plástico? Não, a gente coloca bem... Não derrete, não. Derrete, não. Aí tem que esperar por quanto tempo pra esfriar, pra chegar no ponto de corte? Não, aí agora a gente coloca aí, espalha com a régua, vem com o plástico e tampa. Aí é só no outro dia pra cortar. Só no dia seguinte? Só no dia seguinte. Olha só, gente. O doce fica desse jeito aqui, ó. Mas até chegar nesse ponto aqui, dá um trabalho, tá? A gente vai mostrar aqui um que está descansando, pessoal. Tá todo mundo aqui dentro. Olha só a quantidade de estoque que ela tem guardado aqui já. Vendo? E você vai acompanhando aqui, olha só. Ele fica desse... Vem cá, Aparecida, falar pra mim. Então ele fica assim por, no caso, um dia inteiro, uma noite inteira, né? É. Tá de um dia pra ser cortado no outro, né? No outro dia você chega e já tá frio, já. Tá, tá. Vou cortar. E como é que é o procedimento pra cortar? Vocês colocam em outra sala? Outra sala pra cortar. Ô, gente, tá bem quente aqui, porque fábrica faz calor mesmo, né, Aparecida? Faz. Olha, então vamos fazer o seguinte. Antes de eu mostrar como é que o doce é cortado, eu vou chamar a previsão do tempo. Saber se vai chover na região, se não vai se chover, ajuda, né? Isso. E fala uma coisa, antes da previsão do tempo, como é que tá a produção de banana aqui na região? Você me disse que tá produzindo menos doce porque caiu a produção de banana? É, agora chega, começando a época do frio, começa a cair, né, a banana fica mais fraca, demora mais de pesar. E essa banana de vocês, ela vem só daqui dos meuquidos ou vocês compram de outro local? Não, vem um pouco daqui, a maior parte vem do Bananalzinho, que é lá no Goiabal. O Goiabal. E são, aqui hoje tem 11 mulheres, mas cerca de 20 pessoas trabalham aqui? É, são 20 pessoas envolvidas, né, na associação. E a associação, então, ela gera renda pra essas 20 pessoas, mais, no caso, os produtores de banana aqui, a associação compra essa banana dele. Olha, tá vendo, gente? Desenvolvimento, ó. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o doce sendo cortado. Agora eu vou chamar, então, a previsão do tempo, com meu amigo Rui Brando Reis, na tela. A chuva ocorrida na última semana foi devido a uma frente fria que ficou atuando em boa parte do estado de Minas Gerais, conforme pode ser observado na imagem de satélite. O sistema frontal chegou, ficou estacionado aí durante vários dias seguidos, e provocou chuva significativa nos vários de Etiônia, Mucuri, Rio Doce e alguns municípios da Zona da Mata. Pra esta próxima semana, nós podemos observar que os modelos de previsão meteorológica estão mostrando a probabilidade de chuva muito baixa. Somente chuvas isoladas, nada significativo. Entre Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinho, Governador Valadares, Teoflotone, Salinas, Pedra Azul, Joainho, no sul da Bahia, a região de Manhoaçu. Então, devemos ter mais tempo para ação redoblada. Temperaturas em ligeira elevação, com máxima à tarde, em boa parte dos municípios, acima de 30 graus. Enquanto a Aparecida está desencapando o doce lá, a Lourdes já está trazendo o que ela estava batendo aqui para colocar sobre a mesa e começar a esperar esfriar, né Lourdes? Aí só amanhã agora? Só amanhã, vai cortar. Dá para descansar um pouco? Dá. Como é que é aqui? Cada mesa dessa aqui corresponde a um tacho daquele? É, é uma tacho. A gente tem então quatro tachos, você vai colocar nas outras mesas ali dentro? É, quatro mesas. Ok, vamos mostrar lá então cortando o restante do doce. Vamos lá. E aí Tchau, tchau Olha só, se acompanhou aí nas imagens, a parecida já cortou o doce de comprido, já um pouquinho para a gente ver aqui E o próximo passo é cortar na forma dessa régua aqui do outro lado Mas a gente vai cortar só um minutinho, que a gente vai cortar daqui a pouquinho depois do intervalo Eu volto já já